Vamos iniciar a viagem de regresso, com o sol a bater nas fuças, está uma manhã espetacular, são 8h25, já estive aqui a tirar umas fotos na Serra de Santa Bárbara, uma boa hora pinto um cafezinho ali ao queijo vaquinha, e para vos perguntar o que é que acham aqui do áudio, com o Cardo, como micro principal, não há? Eu neste momento estou com um setup, slim, quanto basta, é a GoPro 12, aqui na queixeira do capacete, apenas e só, sem media mod, sem mais porcaria nenhuma, sem micro com fios ligados, e tenho o Cardo a enviar áudio por bluetooth para a máquina, vocês não podem esperar um áudio profissional, porque o Cardo foi feito para funcionar como intercomunicador, e não propriamente para estar a gravar concertos ao vivo, mas, para aquilo que eu pretendo, é mais que suficiente, é um setup super simples, slim, não dá trabalho nenhum, é só colocar a câmara, no capacete, ligar o Cardo, ligar a câmara, esperar que se imita o som, o sinal sonoro de sincronização entre ambas colunas, e carregar no botão para gravar, e está feito. já há umas semanas, esta parte que comecei também a gravar, foi em 5.3, é 5.3 ou 5.7? Ah não sei, perdão, 5K, porque, permite-me, ou, suponho que seja a fazer downscale, para 4K, ter ainda mais informação, do que quando gravo em 4K, e depois vou renderizar em 4K novamente, não é? Acho que, neste momento, não podia estar mais satisfeito com o setup. E uma coisa vos digo, este foi o Cardo mais barato que eu encontrei, sem erros, o Spirit, existe o Spirit HD, tem uma outra funcionalidade a mais, em relação a este, é mais caro até um bocadinho, mas na altura, para experimentar, e na dúvida, se iria, se me iria desenrascar com este áudio ou não, disse, não vou gastar muito mais, vão ser os 100 euros, e vou vos dizer uma coisa, foram os melhores 100 euros que eu gastei no intercomunicador da minha vida, eu já tive uns 2 ou 3, e este para mim, não só ao nível de áudio, de chamada, pá, de ouvir rádio, de ouvir música, mas, é pá, até mesmo, para esta função, é o ideal. E isso que quer dizer que, a próxima vez que eu tiver que fazer um upgrade, do intercomunicador, vai ser um Cardo, vai ser novamente um Cardo, pá, porque não... ou seja, o que pouco conhecem, sabem que, e tem o exemplo disso, é a cena da GoPro, quem me conhece, sabe que, eu se me dedico a uma marca, pá, pode ter muitas falhas, pode ter muitos gremlins, mas eu prefiro lidar com gremlins que conheço, para os quais eu sei a solução, do que, propriamente, enverdar para um caminho totalmente diferente. Portanto, pá, até agora, eu não vi nenhum gremlin no Cardo, nem na própria GoPro, nem, curiosamente, e atendendo a todo o feedback negativo, da malta que anda para aí, que anda a trocar as GoPro para os DJI's, ou para a Insta, são câmaras porreiras, pá, muito boas, mas, a mim, nunca me aconteceu ainda, ao contrário, por exemplo, do que, tem acontecido a maior parte do pessoal que não tem problemas com a Insta 360, e eu, tive um melão na mão, como vocês, provavelmente, bem se recordam. Portanto, no dia em que eu tiver que trocar de intercom, vou fazer um upgrade a este, vou-me manter na marca, porque, se este, assim, baratinho, já me oferece bom som, bom áudio, e bom tudo e mais alguma coisa, aqueles de 300, 400, 500 euros, também, com certeza que irão oferecer ainda mais. Não que eu necessite de uma treta dessas, porque eu não necessite, a única falha que eu, mas isto é uma falha é pelo meu gosto pessoal, eu habituo-me ao meu antigo intercom, ter rádio integrado, e gostava de ouvir as notícias, sem ter que recorrer ao telemóvel, neste, este software, nem sei se é uma das diferenças para o Spirit HD, se o Spirit HD terá rádio, pá. Eu acho que tem, mas não me citem nisso, porque eu não tenho bem, bem a certeza. Portanto, a única coisa que eu apontaria de negativo, atendendo às minhas necessidades, é o facto de não ter rádio. Mas, isto acaba por se resolver com, pá, acaba por instalar aqui uma app, uma app no telemóvel e ouço as notícias quando se sentir pronto, não é? O facto de, também, poder ter o intercomunicador ligado ao telemóvel e à GoPro ao mesmo tempo, pá, a gravar áudio, é outra mais-valia. Tenha que ter atenção a uma coisa. Se eu efetuar ou receber uma chamada, o áudio é momentaneamente, ou a gravação de áudio é momentaneamente cortada na GoPro. E tal como acontece inicialmente quando sincronizam a primeira vez e cada vez que ligam a máquina e o intercomunicador, depois de cair a chamada, ao fim dos segundos, voltam a ouvir um sinal sonoro nas colunas e que vos indica que a gravação de áudio continuou. Exatamente no mesmo fecheiro, exatamente no mesmo vídeo que eventualmente estaria a gravar. Agora sei que aqueles segundos, ou aqueles minutos dos quais eu estive a falar dela ao móvel, não vou ter áudio. Mas, o ponto positivo disso é que, ao contrário daquilo que eu pensava, eu posso continuar a gravação porque sei que ao fim da chamada ele irá restabelecer a ligação e vá continuar a gravar áudio na câmara. Coisa que antes eu pensava que não sucedia e eu teria que estar a parar a câmara, a acabar a chamada. A minha ideia inicial até é que teria que desligar a câmara e voltar a ligar para ela reconectar ao cardo. Mas não, isto não acontece. A partir do momento que a chamada vai abaixo, a ligação é restabelecida. Isto para mim é um espetáculo. É porraiaço, não é? E pronto, e aí estamos. Então, eu se tiver alguma das fotos, aliás, se alguma das fotos que eu tirei aqui em cima for decente, eu acabo de partilhar agora aqui no fim do vídeo. Eu vou tomar o meu cafezinho porque eu estou cheio de sono. Eu vou ter mais ou menos três e um quarto da manhã. Era para apanhar, era o nascer do sol. Mas não deu tempo porque o nascer do sol foi às sete e dez ou sete e onze da manhã, uma porra assim de gente. E a essa hora não tinha despachado e disse, olha, fica para a próxima. De qualquer maneira, o gajo tem estas... Estas fotos à contra-luz normalmente são difíceis, são chatas, mas eu gosto de as trabalhar depois em pós-produção. Portanto, isto que eu vou fazer quando chegar a casa, eu me entretei a editá-las e eventualmente poderei partilhar uma ou outra aqui com vossas excelências. Restos, espero que se encontrem todos bem. Eu estou aqui... Ah, outra coisa que eu me esqueci de dizer, vocês devem ter visto aquele vídeo rápido, aqui da burra, sem o silenciador. Apá, fora da moto e com o motor sem estar em esforço, ou faz um cagaçal do caraço, ali a dar aquelas befadelas. Acontece que ontem eu pedi a um amigo para saltar para a moto e dar umas voltas pela rua para eu ouvir. Para ouvir a moto a passar, pá. Porque o que não me incomoda a mim, não quer dizer que não incomoda os outros. Eu prefiro que não incomode quem está no passeio do que provavelmente que não me incomode a mim. E foi isso que aconteceu. Eu dou uma volta com a moto e a coisa afinal não é um aborto de exagerado como eu estava a pensar. É um trabalhar rouco, comedido. Já sei que não convém acelerar a laia do parvo para não levar as rotações muito acima. Mas fora isso, pá, perfeitinho tanto que deixei o raio do escape sem o silenciador. Está aqui. Há mais seletino. E pronto é isto. Não sei se vocês conseguem captar muito o som agora aqui dele. Está com um som agradável, pá. E o que eu estou a ouvir aqui em cima da moto é duas vezes mais brilhente do que aquilo que as pessoas ouvem quando eu passo para elas na estrada. Portanto estou bem contente. Eu acho que vai ficar agora assim por uns tempos. E nem eventualidade de achar que já me está a cansar os ouvidos. O silenciador está sempre aqui debaixo do assento da moto. É só colocá-lo no silenciador. E pronto camaradas. Espero que vocês tenham um bom fim de semana. E à sala próxima. Dá para ir para baixo. À próxima senhores. Tchau. 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 Tchau.